Ora, ora viva, pessoal, ora viva! Mãe que eu estou na área de público, gente, meu nome é Nilton Livi, é sempre um prazer estar ali conosco. E você trouxe aquele quadro que chama preferido de públicos, exatamente. O único que você manda. É assim, você escolhe cinco artistas que você põe na mesma lista, depois você entrega para o público. O público você escolhe aquele que é preferido, depois você trouxe para não fazer esse ranking. Para ter a mínima ideia de quem é o público que gosta, você pode saber o que você participa, você participa no comentário para falar qual é o que você preferiu entre quem está atrás ali. Também faça a lista de quem está atrás, no próximo embate. Se você sabe, então, não sei se quem é o artista de hoje. Hoje nós temos Kiddes espanhol, Tony de Franca, Tony Ficca e Willy Semedo. Porque os artistas ali se me observam, eles podem ter algo em comum. Também se fazem estilos em comum. Então, por isso, eles estão na mesma lista. E, no bem hoje, a lista fica ranqueada. No quinto lugar, o público foi Tony de Franck. Exatamente. Esse artista, quem gosta cheio desse FUNANA, é bem no quinto lugar. Então, eles ficam com cheirinho dessa música. No quinto lugar, fica o artista que fala Exatamente. Ele também, que é um grande produtor, tem lançado cheio artistas no panorama musical. Ou não, Kidi está sempre de parabéns. Entre esses cinco, quem apresentou no início, o público escolhe para ficar no terceiro lugar, Willy Cimedo. Boa fã de Willy Cimedo. Deixam saber no comentário. Goste, não bem sabe quem é que fica no segundo com o primeiro lugar. O que fica no segundo lugar é Zé Espanhol. Exatamente, Zé Espanhol. Homem que canta, Vanessa. Ita líderes lista de cinco talentos, fica ele, Tony Ficca. Tony Ficca, exatamente. O que você esperava é que ela? Bom, se você esperava ou o que você esperava, deixamos saber no comentário. Bom, pessoal, ainda espero que eu tenha gostado desse quadro e que no comentário eu deixe a minha opinião com os que eu creio e com os que eu esperava, ok? Não disso, fica se informado. Hoje, que eu perdi a próxima edição que vai trazer outros artistas que certamente podem ser o meu preferido, ok? Tchau, tchau.